E a gente fica feliz de ter pessoas tão amigas e tão bacanas com a gente Que às vezes nas viagens não deixa a gente descansar Eu tenho uma turma aqui Eu vou olhar pra quem Pra quem são os mais bagunceiros eu vou olhar agora A gente ontem foi lá fazer o show no São Judas E aí voltando pro hotel eles vêm bagunçando uma hora da manhã Não posso ficar nem mais um minuto Eu pensei que então essa turma bagunceira Mas vale a pena, são meninos que eu gosto deles Porque eles são evangelizadores realmente Tem lugares que a gente vai, tem uma baita de uma estrutura Uma coisa fantástica E eles fazem com aquele amor, com aquela dedicação Às vezes é uma coisa menorzinha e estão com a mesma alegria Tem lugar que a gente tem lá uma janta fantástica Eles comem demais da conta na janta Mas às vezes tem um lugar mais simplesinho Tem um pãozinho com mortadela Tem um suquinho Eles comem demais também Dormem num hotel bom E dormem no chão se precisar A gente já dormiu todo mundo no mesmo quarto Menos as meninas Todo mundo no mesmo quarto empolerado O padre dormiu na cama e todo mundo no chão Foi isso? Eu queria dormir no chão Mas eles falaram assim Padre, o senhor é o padre Fica na cama Então são meninos assim que a gente gosta Pelo fato dessa simplicidade E é um pouco do nosso trabalho também A gente vai evangelizar E aquilo que Deus prepara pra gente A gente acorda com muito carinho Eu queria apresentar pra vocês Ana Flávia Que é a nossa vocalista maravilhosa O Renan, o Danilo Eles vão fazer uma canção da Eliana Ribeiro Que tá no CD dela Chama Força e Vitória Enquanto o padre tomou uma aguinha Ana Flávia vai cantar com os meninos Essa bacana canção Eu acho que é linda essa música A gente coloca nos nossos shows Enquanto ela canta O padre tá com a cruz Abençoando o povo Então Ana Flávia Eu vou passar pra você Pra você cantar uma Pro padre beber uma aguinha Pode ser? É É É É É É